Escanteio cobrado lá na segunda trave, o goleiro ficou no meio do caminho e o pênalti! Penalidade máxima marcada para a equipe do Vitória. O Atro não teve dúvida, marcou o pênalti. Técnico do Vitória, Carlos Amadeu, gostou, certamente o Sorato não. E aí vai ficar a dúvida, houve a intenção do jogador do Vasto de tocar a mão na bola? Me pareceu o Josué. A gente vai ver o lance aí de novo, ó. A opinião é do Rivelino Teixeira. Para mim o árbitro acertou, muito bem colocado, lance, talvez ele não tenha intenção, mas o braço não está junto ao corpo. Então tocou, pênalti corretamente marcado na minha opinião. Pode pintar o primeiro gol da decisão da Taça BH, edição 2013. O Ellison. Doze minutos do primeiro tempo. O Ellison autorizado. Vai para a bala ou camisa, oito do Vitória. O Ellison defendeu o Jordi. Jordi salva o Vasco da Gama. O Ellison teve a chance de fazer o primeiro gol da decisão da Taça BH. Mas o Jordi foi sensacional lá no cantinho. Esticou o braço direito para defender. E na sequência o Jordi outra vez faz bela defesa. Na cobrança do escanteio.